Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Vitor. E aí, tudo bem? Beleza? De novo aqui com você. De novo, mais um vídeo juntos. Sim, como prometido. É isso aí. E eu quero saber como é que é o acionamento de um helicóptero, que é muito parecido com o acionamento de um avião. Sim, um avião, uma reação. Uma reação, a gente vai fazer um acionamento no esquilo. Sim. Não é a mesma coisa que você entrar no seu carro e dar partido e sair andando, né? É um pouquinho mais complexo do que isso. Demora um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais de botões, enfim. Algumas coisas que se você queimar vai custar aí provavelmente uns 300 mil dólares pra arrumar. Vai custar a sua vida, né? Então é bom você fazer o procedimento direito. Bom, Vitor, esse é o esquilo, né? Vamos fazer o acionamento. Como é que começa? Já fizemos ali um cheque pré-voo, né? Bom, agora pra fazer o acionamento a gente vai conectar a GPU, né? Que é a fonte externa no caso. Aham. Quer dizer, ele não tem uma bateria de motor de arranque ali? Ele tem uma bateria, mas geralmente quando a gente tá em um lugar que seja um hangar e tudo, a gente usa uma fonte externa pra não usar tanto a bateria logo de cara. Poupar a bateria, né? Poupar a bateria pra usar ela realmente quando você precisar num lugar onde não tiver nada, a não ser a bateria. Isso é uma coisa comum pras aeronaves com motor a reação, né? Ligar uma externa. Vai ser muito comum você ver o pessoal com essa caixinha, com o fiozinho ligado, pra dar essa força durante a partida. E GPU quer dizer Ground Power Unit, quer dizer, é a unidade de potência de solo. Exatamente. É ligada na tomada. E aí, vamos lá. Ele é bem simples, não tem muito como conectar errado. São dois pinos, o grande e um pequeno. Então não tem como entrar do lado contrário, né? Ela entra só numa posição. Então, aqui externo, é isso que tem que fazer? Já a fonte conectada, nossa bateria tá auxiliada aí com uma fonte externa. E aí agora é só mandar... Sair da chuva, né? Sair da chuva, né? E acionar lá dentro. Ok, vamos lá. Então, aqui dentro eu tô com o Alexandre, o Vitor, pra acompanhar como é que é o acionamento de um esquilo. Todo helicóptero com motor e reação é mais ou menos a mesma sequência que a gente vai seguir aqui. Cada um tem a sua particularidade, né? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que a turbina, a reação, no caso, ela é bem parecida em todos. Então ela tem que admitir ar pra depois você colocar combustível, começar a gerar queima e aí você elevar a rotação e tudo mais. Então vamos lá. Como é que a gente começa, então? Primeira etapa. Já vi que tá ligado a master dele, né? Perfeitamente. O que nosso indicativo é que a bateria externa está acoplada. É justamente essa luz de bate no painel de luzes. Nós vamos ligar o gerador e no caso do esquilo B2, são duas bombas, então nós ligamos as duas bombas e estamos pressurizando a linha. Vamos colocar a luz anti-collision que demonstra a nossa intenção de acionamento dos motores. Certo. Essa luz anti-collision, a beacon, né? Aquela luzinha vermelha que provavelmente você já deve ter visto num aeroporto que tem embaixo, em cima dos aviões grandes, né? No caso, o helicóptero fica lá na cauda, né? Fica na cauda, uns ficam no cone, mas tá sempre por ali. Pra você saber que aquela máquina tem gente dentro e que ela está para ser acionada. Ou em movimento. Ou em movimento. É um alerta mesmo, né? Pessoal de pista. Então vamos lá. Tenho minha luz de teste, que eu checo se eu tô com todas as minhas luzes íntegras no painel. Sente todas as luzes amarelas, que são as de alerta, e todas as luzes vermelhas, que são as de emergência, né? Que é o pouso imediato, né? Perfeito. E o VEMD, ele checa também a integridade das duas telas. Que é isso aqui. Que é exatamente. A gente faz esse teste de luzes em todo o painel inteiro, completo, pra saber se tá tudo, todas as luzes funcionando adequadamente. Pra se você tiver um problema, ela vai te avisar antes. Você tem que checar o seu sistema de alerta. Pra ver se a sua alerta vai te alertar. Exatamente. Ok. O sistema hidráulico do esquilo, ele alivia os forços que você tem que fazer nos comandos. Sem o sistema hidráulico, você não conseguiria voar um helicóptero como esse? Consegue, mas é muito mais pesado. Ah, ele fica com um comando duro, né? Bem mais pesado. A área já tá livre, já cumprimos o checklist. Então vamos aguardar 30 segundos pra iniciar o acionamento. Está checado já a shoot-off, é, frio rotor, shoot-off. A válvula de vazão de combustível já tá na posição certa. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos acionar o ignitor. Nossa NG ou N1 em outras aeronaves vão começar a subir. Quando aqui tiver 10%, eu vou começar a entrar com o combustível, admitindo combustível, ele vai ter a queima. A partir daí, nós vamos monitorar a temperatura dos gases. Já é inflamado na câmara de combustão, que a gente chama aqui nessa aeronave de T-4. Esse é o nosso botão de start, que vai acionar a parte de ignição da aeronave. Então esse aqui é a sua chave, é o botão daquele sal. Você aperta o botão, ele começa... Onde você vai acender a turbina. Certo. Seria no carro, seria a mesma coisa que você... É aquele terceiro gatilho que você empurra e o carro começa a pegar. É esse botãozinho aqui. É esse botãozinho aí, de gelo. Estou levando a manete de vazão à frente. Nossa, e ela corre para 700 graus. 700 graus é uma boa partida no esquilo. Sempre controlando a dosagem dessa manete. Eu estou ajustando ele mais ou menos para atingir um idle em 67% e 60%. Que é a marcha lenta do esquilo. O idle nada mais é do que a marcha lenta. Quando você liga o carro, a marcha lenta do carro fica ali em torno de 900 a 1000 RPM. A turbina, ela tem que funcionar sempre com muito ar entrando. Senão ela queima por dentro, né? Ela precisa estar em uma temperatura adequada. Senão o material dela não aguenta. Muito bem. Agora então a gente está acionado. E qual seria o próximo passo agora? Porque não é só acionar e já sair voando, né? Não. Quais seriam os passos aqui? Então nós vamos ter que sempre checar o hidráulico acionado. O hidráulico, quando ele não está atuando, dá mais ou menos uns 50, 70 quilos. Não dá na mão aqui para você conseguir comandar, né? Exatamente. 50, 70 quilos no braço, imagina. É muito arroz e feijão para você mandar isso aí. Solte o ignores para voar, sim. Luz de pitô. Vamos ligar o aquecimento do pitô. É necessário fazer o aquecimento do pitô? É necessário, senão você fica com a indicação que precisa. Quando você chegar ali na frente de um esquilo acionado, não põe a mão naqueles canudinhos que estão saindo ali. É, que fica ali na frente. Senão você vai dar uma fritada boa ali na mão. Eu vou monitorar agora nessa fase o torque para não fazer a transição de idle para flight com torque muito alto que perigos do helicóptero girar no próprio eixo. Nós vamos fazer ainda outros crochetes, mesmo redundantes, para depois elevar para uma posição de voo e daí sim partir para a decolagem. Certo, você vê quanto tempo já demorou para a gente poder colocar o helicóptero em funcionamento e ainda não estar na condição ainda para voo, né? Não é simplesmente abrir a porta, entrar lá, dar a partida e sair voando como acontece nos filmes, por exemplo. Sim, é, o cara está fugindo de alguém. É, o cara vai para o helicóptero e vai embora. Então vamos lá, vamos elevar para a condição voo, sempre olhando aqui o torque para não exceder. Aham, esse está no dente ali, né? Perfeito, para você não estar com menos, para você ser disponível isso aí para o voo. Cheque de painel, sobrou a nossa única luzinha que é de horn de buzina de emergência, que vai passar quando você estiver com baixa RPM. Tudo apagado, estamos em flight. Área livre, debidamente autorizado para os órgãos, agora seria... Agora é partir para o voo. Então aí depois do acionamento tudo ok, a gente aciona os rádios, transponder, GPS... Falam com os órgãos necessários, né? No caso, dependendo do aeroporto, ele vai solicitar que você chame o solo ou o clearance antes mesmo do acionamento. Aham, você já tem que falar com o comando antes do... E aí aqui, depois dele pronto, acionado, pronto, a gente chamaria a torre ou o solo para fazer o táxi ou a decolagem, dependendo do aeroporto. Não. Fizemos o voo, voltamos do voo, qual que é o procedimento de corte agora? Nós vamos desligar o horn... Da buzina. Aí ele passou a acender aqui, então ele não vai tocar em que eu vou começar a reduzir o combustível. Aí é o processo inverso, né? Ele vai recolhendo então a manete. Exatamente. Agora a gente já tirou a manete da posição flight para idle, né? Que é aquela que a flight seria com potência total para fazer o voo e o idle que seria a marcha lenta da turbina, né? Já temos uns 30 segundos, então nós vamos simplesmente puxar para a posição de corte. E aí ela começa o resfriamento aqui de T4, a gente monitora durante o corte. Uma vez cortada, a gente pode tirar aqui as duas bombas. Gerador. Vamos aguardar com bateria e a luz de anti-collision que o regulamento manda ficar até a parada total... Até a parada total do rotor. Exatamente. Aí, nesse caso, esse helicóptero tem o freio de rotor, que é essa alavanca aqui, né? Certo. Então, quando ele for diminuindo a rotação, você vai freando ele para você parar ele. É. Nossa, a rotação está aqui. 70 e 60, tá? Abaixo de 140 você pode aplicar. Ok, muito bacana. Bom, é isso aí. Foi esse o procedimento de acionamento de um esquilo. Espero que você tenha curtido o vídeo, Alexandre. Obrigado. Obrigado, prazer. Obrigado, Victor. Mais uma vez o Victor. Valeu, Felipe. Valeu, cara. Obrigado. E é isso aí. Se você curtiu o vídeo aí, dá o seu like, né? Comenta. Com certeza. Se você achou isso aqui legal e tudo, se você viu que é diferente do GTA que você joga, que você simplesmente abre a porta e fecha o rotor, já está girando. Se você gostou, dá um like. Compartilha isso aqui. Entra no canal do VHD pra saber mais coisas sobre helicóptero. É isso aí. É isso aí. E até o próximo. Valeu.